Esse disco aqui, compacto, compacto simples, da Hesed Blitz, fábrica lá de Recife, Pernambuco, Paris está em chama, de Kudelsbrus. É uma história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que iria acontecer. Os alemães iriam botar fogo em Paris, mas não conseguiram. Quem desse disco pra nós foi o Hermes, amigo dos irmãos mais velhos.